Música Flávio Padovan está se despedindo da presidência da Jaguar Land Rover e também da AB IFA. Flávio, que balanço você faz da sua gestão na associação? Eu acho que o balanço é extremamente positivo. Nós enfrentamos uma situação de mercado totalmente adversa, muito difícil, com o aumento dos 30 pontos de IPI logo no início de 2012, efetivamente. Um trabalho duro junto ao governo para convencê-los da necessidade de flexibilização para o setor de importados. Conseguimos a aprovação de uma cota para importadores, conseguimos que dentro do Inovar Auto fosse criada uma cota de manufatura para aquelas empresas que decidissem e firmassem acordo de produzir no Brasil. E por final, como os principais pontos, eu cito ainda a mudança do estatuto da AB IFA, que passa a ser uma entidade não só de importadores, mas também uma associação de fabricantes de veículos automotores. E quais devem ser os novos rumos da entidade agora que abriga também fabricantes? Muda organicamente a associação, a associação então passa a abrigar e a defender interesses não só de importadores, mas também de fabricantes. Quer dizer, uma série de mudanças estruturais e também de representatividade. Isso foi um dos pleitos que nós levamos ontem, tivemos uma reunião ontem com o ministro Mauro Borges, aliás, fomos muito bem recebidos. E nós levamos na pauta, um dos pontos foi que nós tivéssemos uma voz mais ativa dentro das discussões internas do governo no que se refere à regulamentação do setor. Muito obrigada.